Quando a noite chegar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Baby Vou rodar o mundo pra encontrar Vou rodar o mundo pra encontrar Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Um toque de mágica Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Sabe daqueles dias Parece que ninguém nota que você existe? Sim Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Todas as estrelas te trazer Santa know jite